Em 1964, iniciou um golpe no país que tirou de todo cidadão brasileiro o direito de viver com liberdade, de expressar seus pensamentos, de ir e vir, de construir um país a partir das suas escolhas, dos seus ideais, do seu pensamento. E a violência foi estalada no Brasil, a ditadura impedia as expressões das várias vertentes. Mas o que Bolsonaro quer fazer ao comemorar no dia 31 o golpe que foi em 1964, ele quer restabelecer todo um processo e negar toda a violência que foi construída durante aquele processo. Ele quer referendar figuras que achavam que tortura era natural, ele quer referendar figuras que achavam que você não tinha direito de se expressar, ele quer referendar um governo que não tem projeto e que acha que, a partir do silêncio, calar a população brasileira é um recado que ele pode dar ao comemorar 1964. Não podemos permitir isso. Precisamos resistir contra esse modelo de golpe que o presidente Bolsonaro quer trazer de volta. Ditadura nunca mais. Vamos lá. E aí